Chegamos ao segundo vídeo, assistiu o primeiro vídeo? Como escolher o seu pé de uva? Então, nós falamos como escolher o pé de uva. Se você não assistiu, eu vou colocar o cardzinho aqui, vai aparecer bem aqui assim, vai aparecer um cardzinho com a letra I aí, levando você para o nosso primeiro vídeo e depois você volta para cá para fazer o acompanhamento, tá bom? Então agora nós vamos falar o quê? Como eu devo plantar o pé de uva, tá? Vamos lá, primeiramente, vamos escolher um vaso, tá? Meus vasos como padrão aqui são de 40 litros, vocês que acompanham o canal, vocês já sabem que é esse tipo de vaso que eu utilizo. Ele é um vaso de plástico, 40 litros aproximadamente. E nós precisamos, vamos ver aqui, vocês conseguem ver a quantidade de furinhos que tem aqui no fundo, tá vendo? Deixa eu ver se por aqui vai ficar legal para vocês... Ah, aqui ficou bacana, olha que legal, ó. Eu tenho, então, dois furinhos em cada pé, porque aqui no fundo, se vocês verem, ó, se vocês verificarem, tá vendo? É um local onde pode ter acúmulo de água. Então eu tenho um furinho em cada pé, que são oito no total, e tenho mais uns furos na parte de baixo aqui, ó, Vocês conseguem ver, tá? Formando 12 furos no total, tá ok? Por que que eu preciso de tudo isso de furo no vaso que vai ser plantado a uva? Não só a uva, tá? Porque a grande maioria eu faço assim. Mas a uva é uma planta que ela não pode ter o solo encharcado, tá? Então nós precisamos ter muito cuidado na drenagem do vaso. Tá vendo, ó? Bacana? Então, como é que eu faço o plantio, para ficar bem claro? Aqui no fundo, eu vou colocar pedrisco, aproximadamente dois dedos, tá? Ele vai vir mais ou menos até aqui, assim, ó, de pedrisco. Para quê? Para facilitar com que a água vá embora mais rápido, tá? O escoamento da água. Então vai ser dois dedos de pedrisco, mais ou menos até aqui. Eu coloco uma manta, um pano, aí o que vocês tiverem em casa, não importa o tipo, tá? Para que quando eu colocar a terra por cima, e quando eu for molhar, essa terra não se misture com o pedrisco, e acabe vazando pelos meus furos aqui, evitando com que tenha muita sujeira, quando vocês forem fazer a rega, tá ok? Então eu coloco dois dedos de pedrisco, tá ok? O restante eu completo com terra. A minha terra que eu comprei, eu comprei ela adubada, adubo orgânico, tá? E depois eu venho com o plantio da uva. Eu vou fazer isso agora, e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês passo a passo do que, de como eu estou fazendo, tá? Aguarda um minutinho aí. Opa! Voltando! Vamos lá, ó. Então aqui, ó, eu já coloquei, tá vendo, ó, o pedrisco mais ou menos, deixa eu ver como é que vai ficar melhor aqui, ó, mais ou menos uns dois dedos desse pedrisquinho aqui, ó, tá vendo, ó, para que ajude a escoar a água. E aí, eu vou vir com o pano, tá ok? E vou colocar no fundo do vaso, tá? É, eu vou deixar ele bem, é, bem distribuído aqui e já mostro para vocês. Um minutinho aí que eu já faço isso, porque é horrível fazer com uma mão só. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Vamos lá, ó. Olha o jeito que fica aqui o fundo do vaso. Tá vendo, ó? Olha o jeito que fica o fundo. Tá ok? Então, eu, embaixo aí tem os pedriscos e eu cobri ele com uma montinha, um pedaço de pano, para que agora eu vou jogar a terra, ela não se misture com o pedrisco. Tá ok? Vamos jogar a terra. Opa! Voltando, ó, a mão já suja de terra. Coloquei a terra aqui no vaso. Então, eu medi mais ou menos a altura que vai o vaso ali. Já coloquei a terra aqui e agora eu vou desenformar o nosso vaso, né? A primeira uva a ser plantada vai ser a Niágara Branca. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? A Niágara Branca. Tá? Ah, só por efeito de curiosidade, paguei R$37,00 nesse vasinho, tá? Não é tão caro para você ter um pé de uva em casa, não. Então, agora eu vou desenformar ela com todo o cuidado possível, tá? Eu normalmente gosto de dar uma desbastada na raiz antes de plantar, só que eu não vou fazer isso agora porque ela já está em produção, senão eu vou perder esses caixinhos. Então, eu vou procurar mexer o menos possível nela para que ela segure esses caixinhos para a gente fazer o acompanhamento durante todos os vídeos que a gente vai fazer aqui, tá ok? Vou colocar ela agora nesse vaso e já volto para falar com vocês depois dela plantada. Só um minutinho. Vamos lá, voltamos. Acabou acontecendo que quando eu fui desenformar, ela se abriu e acabou deixando a raiz exposta e aí eu peguei até aquela terra que caiu que estava do vaso, misturei com essa terra aqui e fiz o mais sutil possível. Olha a mão. E fiz o mais sutil possível para que ela não sentisse tanto, para que a gente não perdesse esses caixinhos aqui, ó. Cadê? Aqui. Para que a gente não perdesse esses caixinhos, tá vendo? Olha que bonitinho, ó. Então, eu tentei mexer na raiz o menos possível, apesar que na hora que a gente foi tirar do vaso o torrão ele se desfez, então eu coloquei ela bem tranquilamente, fiz a mistura ali com a terra do vaso, com essa terra que eu estou colocando agora, tá bom? Então, olha o jeito que ficou no vaso, ela plantadinha certinho, dentro da altura, respeitando a altura que estava no vaso anterior, tá ok? E aqui em cima agora, vocês podem colocar os pedriscos, né, aquelas pedrinhas brancas, pode colocar casca de eucalipto, aí vocês escolhem o que querem colocar para proteger da umidade, tá ok? Eu vou encerrar esse vídeo aqui de como plantar, então vamos lá, o que nós vimos nesse vídeo hoje, tá? A escolha do vaso, um vaso de 40 litros, se vocês tiverem maior, muito melhor. A segunda questão foi a questão da drenagem, tá? Nós precisamos de uma drenagem muito, muito boa para a uva. A uva, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, na questão de rega, mas a uva ela não aceita solo encharcado, então a gente precisa ter uma boa drenagem aqui nesse caso. Depois, como nós fizemos o plantio, colocamos o pedrisco na parte de baixo, mais ou menos uns dois dedos e depois colocamos uma manta para não ter a mistura da terra. Depois colocamos a quantidade de terra até a altura que nós íamos plantar a nossa uva. Completamos e finalizamos agora aqui, tá bom? Então, esse é o nosso segundo vídeo, o terceiro vai aparecer aqui agora, vai aparecer o terceiro vídeo e já vai te levar para o terceiro vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, isso ajuda muito a gente a querer fazer cada vez mais vídeo para vocês, tá bom? Vamos para o terceiro vídeo, aqui em cima. Um abração! Tchau!